Oi gente, tudo bem? Bom, vamos começar mais um vlog. Dessa vez vai ser um vlog de rotina, já que vocês me pediram tanto pra me mostrar um pouco do meu dia a dia, o que que eu faço, assim, né? Hoje é um dia comum, eu vou na feira e no mercado dar uma rebastecida aqui em casa porque tá quase zerado e eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu faço minhas comprinhas como que é um dia meu, assim, comum, gente, não tem nada demais, tá? Mas eu espero que vocês gostem de me conhecer um pouquinho mais antes de passar essa tarde comigo, então, bora lá! Meninas, voltei do mercado e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu fui no mercado, fui na feira e na lojinha de um real. No total, eu gastei 53 reais, mais ou menos, só que eu encontrei com a minha mãe e aí eu comprei um coentro pra ela, uma alface, coisinha pouca também, mas deu isso. Ó, eu comprei quatro abacate, que foi um real cada um, comprei três litros de leite, que deu três reais cada um, comprei um pedaço de melancia, que foi dois reais, comprei esse saco, gente, ó, de mandioquinha por um real, comprei esse alface todo aqui por um real, esse coentro aqui também foi um real, essas mexilhas que eu ganhei da minha mãe, uma cartela de ovo, que meu marido come muito ovo, eu paguei 13 reais e duas bolachinhas, assim, eu compro na loja de um real, tá, gente? Mas não foi um real, foi um e cinquenta cada uma, tá? A banana não conta, porque a banana eu já tinha e eu comprei esse filé aqui, ó, que eu gosto de comprar assim, ó, filé de peito, esse é da Qualità e eu paguei nele 13 reais, se eu não me engano, por aí. Então, resumindo, gente, tudo isso aqui, tirando a banana, tá? Esconde a banana lá, ó, tirando a banana, deu cinquenta e pouquinhos reais e eu ainda comprei um coentro, um alface pra minha mãe. Eu não achei caro, não, é, geralmente é o que eu gasto mesmo de mercado por semana. Por semana, gente, assim, com mistura com tudo, eu costumo gastar isso mesmo, sessenta, setenta reais no máximo por semana, tá? Eu gosto de fazer compra por semana, porque eu acho que a gente não tem que ficar acumulando coisa no armário, sabe? A gente tem que ter em casa o que a gente come mesmo, sabe? O que a gente consome. E eu e meu marido, a gente consome muita coisa assim mesmo, natural, é, fruta, verdura, assim, alimentação bem saudável, meu marido é bem fitness, né? Então, é isso aqui, tá? É, gente, leite é caro, né? Eu acho três reais no leite caro, não sei aí onde vocês moram, quanto que é, me fala aí nos comentários se tá caro, se tá barato. E se alguém for de São Paulo, capital, e souber um lugar onde tiver promoção de leite, me avisa, porque eu quero muito começar a comprar caixa, porque meu marido consome muito leite, né, gente? Mas, cara, preju, não dá, tipo, cara, ele toma, gente, sem zoeira. Eu faço vitamina pra ele, de abacate com banana e maçã, que eu já tenho na geladeira. Ele toma, gente, sem zoeira, por dia, praticamente um litro de leite por dia. Então, é complicado. Então, agora, eu vou lavar essa louça aqui, tá, gente? Que é real, vida real. Guardar essa louça aqui e vou conversar com vocês enquanto isso, pra gente bater um papinho, tá bom? Enquanto eu arrumo essa baguncinha aqui. Bora lá! Bom, gente, agora chegou o momento em que a gente vai começar a lavar essas coisas aqui. Vou explicar pra vocês como que eu faço. Meu marido, ele não é muito de comer fruta, ele come mais banana, mais fruta, fruta mesmo, assim, dificilmente ele come, mas suco natural ele gosta muito. Então, o que que eu faço? Eu sempre congelo as frutas. Então, eu vou pegar essa melancia, vou cortar. Eu tenho abacaxi também, vou cortar e vou congelar também. Tudo eu coloco congelado em saquinhos, tá? Essa alface eu já vou lavar e vou deixar esterilizada. Esse coentro eu também vou picar e vou congelar, porque vocês sabem que duram mais tempo. E essa mandioquinha aqui, ó, eu vou descascar ela todinha e também vou congelar pra quando eu quiser fazer. O abacate, gente, vai ser a mesma coisa. Meu marido, ele toma vitamina todo dia, só que eu tenho medo de deixar ele assim, ele tá bem madurinho e ele estragar. Então, agora é a hora que eu vou picar tudo, tudo mesmo. Eu vou picar tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá vendo? E quando tiver tudo pronto, ensacadinho, eu vou vir mostrar pra vocês. Gente, não tem nenhum segredo, é só picar, ensacar, que vai tá pronto. Eu vou mostrar até pra vocês o saquinho que eu uso pra coisar. Ó, eu compro esse rolo aqui, ó, de saquinho. Eu coloco naquelas lojas de descartável, eu pago 3 reais e vem 100 saquinhos aqui dentro, gente, 100. Então, dá pra você ensacar muita coisa. E é isso que eu vou fazer agora e daqui a pouco eu venho mostrar como ficou pra vocês, tá bom? Não vou rodar não, porque se eu ficar aqui o vídeo vai ficar gigantesco. Então, eu vou fazer e... daqui a pouco tá pronto. Bom, gente, tô morta com farofa, mas terminei tudo, ó. Como eu disse pra vocês, aqui tá a melancia, aqui tá o abacaxi, que eu não comprei porque eu já tinha aqui em casa, falava só picar. Aqui tá o coentro. Ó, isso aqui é uma dica que eu vou dar pra vocês. Pica o coentro e congela, gente, porque daí ele dura muito tempo. Olha o tantão que deu. Deu quase uma vasilha dessa de manteiga. Eu guardo essas vasilhas de manteiga, tá, gente? Tanto as grandes quanto as pequenininhas. Por quê? Além de ser uma coisa que você vai ajudar o meio ambiente porque você tá reciclando plástico, é uma forma também, gente, de você ter tapoezinhas assim na sua casa. É claro, né? Você pode comprar tapoezinha? Pode. Gente, mas se você já tem esse tapoezinha aqui, é só você lavar e esterilizar ele bonitinho. E você tem tapoezinha na sua casa pra você guardar mantimentos, temperos, tudo. Pra quê que você vai comprar? Se você não gosta desse potinho de manteiga, ah, eu acho feio. Meu, passa uma acetona aqui neles, ó, tira toda essa embalagem que mostra que é de manteiga. Você pode até pintar, fazer o que você quiser e você vai ter vários potinhos na sua casa. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários, ó, eu tenho uma gaveta só de potinho. Aí alguns com tampinha transparente, outros com tampinha normal. Eu adoro e eu sempre quando alguém vem na minha casa e quer levar alguma coisa assim, sobrou de sobremesa, qualquer coisa, eu dou no potinho de manteiga. Então se você vim aqui em casa, saiba que eu vou te dar no potinho de manteiga, tá bom? E não ache ruim, gente, não ache feio, não tem nada demais nisso, tá bom? É uma forma de você tá reciclando e esses potinhos são muito bons mesmo. Eu tenho vários aqui em casa, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Se fosse vocês, eu usava porque vale a pena. Outra dica também é os potes de maionese. Eu também esterilizo, limpo, todo bonitinho e eu armazeno também coisas congeladas, como o abacate, ó. Aqui cabe o abacate inteiro, gente, ó. Então eu peguei um, peguei dois, os outros dois eu vou deixar madurar e eu vou colocar no meu freezer. Gente, vamos reciclar as coisas, vamos aproveitar, sabe? Se dá pra usar, por que não usar, gente? Isso é besteira. E aqui nós temos a mandioquinha, que eu peguei apenas um real. Gente, pra descascar isso aqui é um saco, né? Porque como ela é pequenininha, demora uma vida pra descascar, mas, gente, vale a pena. Olha o tanto, ó. Um real. Então também já tá aqui pronta pra ser congelada. E meu alface já tá aqui de molho, porque depois eu boto ele na centrifuga, seco, depois eu ainda coloco um pano de prato na mesa, coloco ela pra ela secar mais e coloco outro pano de prato por cima. Só quando eu vejo que ela tá bem sequinha, é que eu guardo ela no tapoé com tampa. Mas, por incrível que pareça, todo esse alface, gente, que eu peguei apenas um real, fala sério, ó, muito bom, dura apenas uma semana aqui em casa, porque a gente consome muito. E essas coisas aqui também duram mais ou menos uma semana. Nunca dá mais que uma semana. Eu faço feira, gente, toda quarta-feira. E toda quarta-feira eu compro as coisas de novo. Eu costumo gastar, ó, como a feira é baratinha, sem zoeira, eu costumo gastar, acho que no máximo, assim, se eu for comprar muita fruta, mas eu costumo gastar, no máximo, acho que uns R$15,16, tá bom? Então é isso. Agora, bora guardar tudo no freezer. Bom, gente, como eu acho que alguém vai me perguntar sobre isso, eu já vou falar, ó. Esse papel insufilme aqui, ó, eu guardo na geladeira, tá vendo? Aqui tem dois. Ele era um grandãozão, assim, eu cortei pra ficar metade. Por que que eu guardo na geladeira? Porque ele congelado, na hora de tirar, ó, ele é bem mais fácil do que quando a gente guarda no armário. Isso aqui eu descobri no canal da Vida de Casada, e eu uso, e desde que eu comecei a usar, deu super certo. Então, aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou filmar pra vocês verem, porque eu não sei se assim vai dar. Pera aí. Ó, gente, aqui eu deixo os abacates congelados sempre por ordem. Eu vou pegar esse, então os outros em seguida. Aqui tem o abacaxi. Aqui tem a melancia. O papel insufilme aqui, tá até escorrendo, gente, desculpa aí. E aqui tá as outras coisas, tá vendo, ó? Que nem, aqui eu tenho coentro, aqui eu tenho a mandioquinha. Lá atrás, ó, eu tenho couve. Aqui eu tenho feijão, ali eu tenho mais coentro. Então, gente, é isso. E quando eu tenho mais fruta, tipo manga, goiaba, não, goiaba eu gosto de bater na hora, mas tipo assim, tem frutas que dá pra congelar, tá, gente? Mas tem frutas que não dá. Então, é isso, galera. E depois de já estar com tudo limpinho, só falta ali, ó, terminar o alface, mas já está tudo limpo, tudo organizadinho, tudo, quase tudo prontinho. Olha que bonitinho. Eu vou comer alguma coisa, né, gente? Porque eu tô podre. E olha que ainda hoje eu ainda nem arrumei a cama. Bom, meninas, e esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, é, visto, né, mais um dia na minha vida aqui. Mais um dia corrido, dia de feira, dia de sair correndo, de ter que organizar todas essas coisas, gente, porque não é fácil, sabe, gente? Você vai no mercado, você vai na feira, você arruma a casa, você faz um monte de coisa. Então, tipo assim, mesmo quando eu não tô na correria da loja, aqui em casa não para, sem tirar quando é dia de vídeo. Aí, esse dia de gravação de vídeo eu vou gravar outro dia pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vlog, dá um like pra mim, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E me fala também se tá gostando de ter vlogs aqui no canal, tá bom? Então é isso. Tchau! Até o próximo vídeo.